Eu lembro que não quebrou outro. No seu tempo, querida, a gente tem um dia todo. A menina. É a Adriana e a outra. Cássia e a Regina. Foi a Diana quebrou um e a Paula quebrou outro. Paulo, você quebrou um copo aqui em casa? O que foi? Quebrei lavandos de manufone. Por quê? Você é beijo? Não tem um copo aqui em São Paulo, nojenta. Vai colar, vai o copo, vai. Vai colar. Pedaço por pedaço. Que eu disse a você que os copos aqui são caros. Vai. Olha. Cole, viu? Pinho. Pinho. Pinho, por que você me chamou para tomar banho com você? Pinho. Hein? Oi. Tem a pintinha dele. Que foi? Você me chamou para tomar banho. Você é gelada. Você tem? Pelo. Pelo. Oi. Aô. Oi. Oi. Maiara. Oi. Vem aqui arrumar meu quarto. A gente tá tendo pelo seu e o seu. Não faço ele até embaixo não, padrão. Bora. Vem. Vamos. Olha a peste. Cantando Mais alto Vamos Parou Calma Geralmente as meninas começam pela cama Dobrar os dois lençóis Gente do céu E você que tava com o bafo de rola no dia da festa Bafo de rola Quer ficar no chão Sem fazer nada As bonecas tão no spa Pronto, depois assiste Lucas Vem ver Cassinha e Andréia E Adriano Não Lucas, precisa que eles façam alguma coisa pra você Uma massagem Cortar unha Lavar banheiro Precisa, Pinho Pensa que eles façam alguma coisa Tá favorável Tá ok Depois eles vão se alimentar E ali embaixo Tem que esticar bem Não, tem que esticar bem Isso Botar por dentro Isso Muito bem Passa direito Quebrou um copo, viu preto? Direito Arrume direito Vamos Com energia Que é o lugar que a gente dorme Cuidado com o Dino Ei, o outro já tá no vovô ali Tá aí A manta Densa Marquita exposta Fica aqui Não Aí Você sabe pra onde? Fica aí em casa Tá reclamando, é? Não, tô reclamando Não, não 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 pode reclamar Tá errada As mantinhas Tu bota aqui, ó Isso Que dificuldade, hein, Paiquito Ei, saque, eu tô arrumando O que a maior Ei, fala e baixo Fala e baixo Fala e baixo Fala e baixo Vê o banheiro Você tá precisando trocar o lixinho Vê o banheiro Devagar Pronto Muito bem, vamos comer agora Leitor O que você me deu Eu tenho prazer De ir Primeira classe pra Grécia Vamos viajar, tesouro Você vai Gente, ele não sabe receber esse presente Eu fico com vergonha Se eu sei receber, me dá Sabe Mas tem Fico com vergonha, Pinho Dê beijinho Eu te beijo Beijo de língua Ixi Pode desligar E você gosta desse filme? Não ligar, nem é relacionado Maravilha 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 Mulher Solta, mãe Pronto Levanta É, levanta Papai, o senhor é gay Vamos almoçar, venha Vamos almoçar Vamos almoçar mais não Lucas Pinho Chegou Vamos almoçar e pedir uma comida pra gente Vamos Pedir folga as meninas Vamos Se maquiando pra aqui Vamos almoçar Vamos tesouro Preto, parou Tesouro Parou Deixa eu me maquiar um pouco Tesouro Preto, você não precisa maquiagem não Porque a sua pele é linda Tá achando um negócio, pai Ó Olha Sabe o que eu pedi? Eu estarei Pedi um bacalhauzinho na nata Você gosta? Vamos Vamos Bota o filé Pro meu marido Vai Passar O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Machucou Machucou A chota da Barbie Isso Aqui são pastéis de Belém Isso Tá bom, mãe Já entendeu, mamãe Devagarzinho O bacalhau na nata Bolinhos Isso Pega uma faca Pra abrir o bacalhau na nata Ligeirinho Agilidade Agilidade Tâmara padrão Vem Isso Achotada A chota da Barbie Eita, 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 eita Aqui são bolinhos Bolinhos de bacalhau Uma delícia Isso Principal ninguém abriu Principal ninguém abriu Pastéis de Belém Repita comigo Pastéis de Belém 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 Tá gritando por quê? Ei, ei Isso aqui é um bacalhau na nata Oi Tá mandando pra quem? Seguidores Eu tenho tanto medo De você fugir Com uma pessoa mais jovem Vou fugir Vou fugir Vou fugir Eu fugi com a mais velha Ficou brincando Olha que morri Não é tudo? Tudo Tudo para todas De todas De tudo Repita Tudo para tudo Para todas De tudo Tudo para todos Para todas De tudo Nada Tudo para todas Obrigada.